A maioria dos copywriters amador, eles criam promessa como se fosse algo que é fácil para todo mundo, que é acessível para todo mundo, e muitas vezes isso é um erro. Porque a técnica do convite, você precisa segmentar e dificultar a promessa. O que é um elemento extremamente poderoso, é quando você cria um estímulo emocional, faz o seguinte. O estímulo emocional, pensa assim, quando você recebe um convite, você foi convidado para algo que é celeste. Não são todas as pessoas que foram convidadas. Como que você se sente quando você é convidado para algo especial? Como que você se sente quando você é convidado para algo único? Você fica com um sentimento de lisonja, certo? Você se sente importante, você se sente ali, contente, isso gera em você dopamina, expectativa, isso mexe com a tua autoestima, você fala, nossa, fui lembrado, sou importante, fui reconhecido. Era um sentimento de gratidão com aquela pessoa que te fez um convite, que te apresentou algo novo. Agora vamos imaginar que você recebe um convite genérico, que foi enviado para todo mundo, que qualquer pessoa pode ir, que não existe sequer nada que faça a distinção de quem pode ir ou não. Como que você se sente quando um convite é algo muito básico e genérico e qualquer um pode participar? Qual que é o sentimento aqui? Você sabe que todo mundo foi convidado, qualquer um pode aparecer, todo mundo pode, é só querer e participar, é só querer e fazer parte. Como que você se sente? Qual que é o sentimento? Qual que é o estímulo emocional? O que acontece? Você foi convidado para algo que todo mundo é convidado. O que vai acontecer com você? Qual que é o estímulo emocional que vai ser gerado? Às vezes você vai ficar até chateado. Você fica assim, nossa, tá me convidando, só mais um, me sinto igual a todo mundo. E eu quero que vocês prestem atenção em algo muito importante. A maioria dos copywriters amadores, eles criam promessas como se fosse algo que é fácil para todo mundo, e é acessível para todo mundo. E muitas vezes isso é um erro. Porque a técnica do convite, você precisa segmentar e dificultar a promessa. É como se fosse o seguinte, gente, quem aqui é formado? Quem aqui tem uma graduação? Você que tem uma graduação, existe um pacote especial para você. Porque para você que terminou a sua faculdade, você tem aí o direito, como um bacharel, a receber um pacote especial. E você passou por um teste muito difícil, que a maioria das pessoas não conseguem sequer chegar na metade. Que é concluir um programa, um projeto, um plano do começo ao fim. Então você que tem o teu diploma, você chegou no final de um ciclo. Lembra do teu primeiro semestre? No primeiro semestre a tua turma é lotada. Lembra do teu último semestre? No meu caso, publicidade e propaganda, do primeiro semestre eram 63 alunos na minha turma. Quatro anos depois, somente quatro pessoas se formaram. Eu, a Yaponira, minha esposa e mais dois colegas. Todo o restante não se formou quatro anos depois. Eu tenho colegas que se formaram oito anos depois. Eu tenho colegas que abandonaram o segundo semestre e nunca mais voltaram. Então para você que chegou ao fim, existe um modelo especial para você. Eu estou criando aqui um argumento para selecionar, para segmentar. Eu estou validando algo que você fez como uma oportunidade para algo que você quer. Então é muito importante que você vá para a internet e também falar para quem não é o teu produto, para quem não é o teu convite, com quem você não está falando, com quem você não quer conversar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso do Márcio. Qual que é o problema dessa cópia do Márcio? Do Márcio não, né? Do Marcos, né? O Márcio. Qual que é o problema? Curso guitarra do zero. Se torne um... Cadê? Se torne o primeiro passo para se transformar em um herói da guitarra. Claro que aqui a gente está analisando só uma headline, mas eu vou colocar aqui dentro do contexto para vocês entenderem. Imagine que o Márcio faça a seguinte adaptação nessa carta de vendas dele. Ele coloque guitarra desde o começo, o método perfeito para quem decidiu se tornar um herói da guitarra. Vamos lá. O primeiro passo para se transformar em um herói da guitarra. Isso aqui mostra que se você quiser se transformar em um herói da guitarra, beleza. E por mais que isso seja verdade, tá, Márcio? Por mais que qualquer pessoa que queira realmente, você precisa segmentar. Então aqui você pode colocar o seguinte, ó. O pré-requisito mais importante para quem decidiu se tornar um herói da guitarra. Fala, galera, aqui é o Marcos. E olha só, hoje eu quero conversar com vocês uma coisa muito importante. É um convite. Mas esse não é um convite para qualquer um. Esse não é um convite só para aquelas pessoas que têm guitarra que parece mais um objeto de decoração do que realmente um instrumento que você domina. Existem aquelas pessoas que, ok, quero aprender a tocar guitarra. E existem aqueles que tomaram a decisão de ir para um nível que poucos conseguem chegar. Um nível que eu chamo de herói da guitarra. O que é um herói da guitarra? Eu vou explicar para você o que é um herói da guitarra e eu vou falar o que não é um herói da guitarra. Eu vou explicar o que faz uma pessoa para alcançar isso e o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Vocês percebem o tom que eu estou colocando nessa cópia? Vocês começam a entender que muitas vezes é muito mais fácil que o Marcos dificulte a promessa dele do que ele fique facilitando que qualquer um pode sonar a herói da guitarra, que é a coisa mais fácil do mundo, que existe um passo a passo básico, que qualquer um pode fazer. Basta você falar, não, você tem que criar um certo grau de exclusividade nessa técnica específica. Claro que vocês têm que analisar técnica a técnica e falar, isso se aplica muito ao meu negócio. Nossa, eu posso fazer isso. Caramba, isso vale muito a pena. Tem um case de um aluno que ele ajudava a produzir vinho artesanal. Eu vou colocar como vinho caseiro, vinho artesanal, vinho caseiro. E ele falava que qualquer pessoa pode. E ele passou anos batendo nessa técnica. Olha, você imagina você fazer o seu próprio vinho. Qualquer um pode fazer. É muito simples. Você pode fazer na sua casa, nem precisa de muito espaço, não sei o quê, e tal, 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 e blá, 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 blá. Não vendia. Eu ensinei essa técnica para ele. Falei, não pode colocar como qualquer um pode fazer. Você tem que inverter. Você tem que falar o seguinte, olha, o que eu vou te mostrar agora, o que eu vou compartilhar com você agora, é uma oportunidade que não é para qualquer um. Em uma família, por exemplo, via de regra, você tem de uma a duas pessoas no máximo que vão ter uma competência intelectual, uma capacidade cognitiva, uma capacidade de foco e concentração e perseverança para conseguir colocar isso em prática. Muitas pessoas querem fazer isso, porque é legal você falar que sabe fazer isso, isso te dá moral, isso te dá respeito, isso te dá prestígio, mas poucos conseguem fazer. De fato, existem alguns pré-requisitos que envolvem uma pessoa determinada, uma pessoa com foco, uma pessoa que tem um QI mais elevado, uma pessoa que tem uma capacidade de concentração maior, que é você se tornar um mestre em vinhos artesanais. Você conseguir transformar aquele material bruto ali, aquela uva, em um vinho, que as pessoas vão até falar o seguinte, não é possível que você que fez isso, você está mentindo, não foi você que fez isso, ninguém vai acreditar que foi você mesmo que fez. Então essa é uma oportunidade que eu vou apresentar para vocês agora, que não é uma oportunidade para todos, é uma oportunidade para poucos. E se você quer fazer parte desse grupo seleto, a hora é agora. Se você quer fazer parte desse grupo único, a hora é agora. Eu vou explicar exatamente como que funciona e o que você precisa fazer para dar o seu primeiro passo. E aí, gente, faz diferença ou não usar essa argumentação, usar essa técnica? Faz ou não faz diferença? Vocês conseguiram pegar? Isso é só uma técnica, é a técnica do convite. O convite tem que ser seleto. Peraí, para quem que eu vou entregar isso aqui? Meu nome é Lara e eu tenho uma agência de viagens que ajuda mulheres a se reconectarem consigo mesma e com suas famílias através de viagens lúdicas e de lazer. Então aqui, como é que a gente pode transformar isso em algo mais exclusivo? Em algo mais seleto? Em algo mais único? Qual seria o primeiro passo para fazer isso? Qual seria uma maneira para, com base no que eu acabei de explicar agora, fazer esse tipo de implementação? Eu vou criar um negócio aqui muito importante para você, que é o seguinte. Tem famílias que nesse exato momento moram na mesma casa, estão todos os dias juntos. Mas na verdade, ninguém me conhece. Eu vou focar na família, tá? Depois a gente vai falar das mulheres. Beleza, foi. Então vamos lá. Meu nome é Lara e hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que talvez esteja me incomodando, talvez você tenha tentado ignorar nos últimos anos, mas eu acredito que chegou o momento que eu quero te fazer esse convite, pra gente conversar sobre esse assunto de uma maneira direta, de uma maneira séria e principalmente com o propósito de resolver. Então esse é um convite que não é fácil de aceitar. Eu entendo se você não aceitar esse convite, porque não é todo mundo que está pronto pra aceitar esse convite, mas eu quero fazer um convite pra conversar de uma maneira séria, de uma maneira completa, de uma maneira sincera sobre famílias que nesse momento estão completamente desconectadas. Existem famílias que nesse exato momento moram na mesma casa, estão todos os dias juntos, mas na verdade ninguém se conhece. Famílias que não conseguem mais conversar, que não tem mais assuntos, não conhece o que o outro quer, gosta ou está implorando silenciosamente. Um não consegue mais identificar que o outro está lá pedindo por algo, mas já não consegue mais falar porque não tem mais algo. Talvez você sinta que na mesa de jantar, se é que vocês estão jantando todos juntos, que parece que a sua família perdeu a conexão. E você fica se perguntando o que eu posso fazer? Existe algo que eu posso fazer? Eu vou te fazer um convite que não é algo que qualquer um topa fazer. É algo que irá envolver um esforço pra sair da zona de conforto, que é a zona de isolamento que muitas famílias estão vivendo. Existe uma oportunidade de gerar uma nova conexão com a sua família, mas pra isso você precisa fazer algo intenso, algo que promova uma integração total, algo que irá reativar a conexão total na sua casa. Não é algo fácil de fazer, mas gera resultados de verdade. Se você aceitar esse convite, você poderá fazer parte do grupo que conseguiu reunir novamente a família. E alguém precisa assumir essa responsabilidade. Talvez esse alguém seja você. Preparado? Preparado? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Laura. Eu tenho uma agência de viagem que ajuda as famílias a se reconectarem através de viagens lúdicas e de lazer. Preste atenção nessa palavra lúdica. O que significa algo lúdico? É algo que promove uma integração em todos os participantes. Não adianta você fazer uma viagem onde um vai ficar no celular na piscina, um vai fazer compras, outro vai fazer qualquer outra atividade. Talvez essa viagem só distancie mais da sua família. Mas existe uma maneira de você viajar e promover uma integração completa. Vai ser a viagem dos sonhos e a viagem da reconexão em toda a sua família. E existe uma maneira muito específica de planejar essa viagem e essa é a minha especialidade. Essa não é a viagem mais simples do mundo? Não é a viagem mais barata do mundo? Mas pense sobre isso. Quanto que vale reunir a sua família novamente através de uma experiência que funciona? Eu vou explicar em detalhes agora como que funcionam as nossas atividades, como que funcionam as nossas viagens, como que funcionam os nossos pacotes e mais. Eu ainda vou liberar uma oportunidade exclusiva para você que decidir reunir a sua família agora. Eu não estou simplesmente falando sobre viajar. Eu estou falando sobre a oportunidade de ter a sua família totalmente integrada mais uma vez. Preparada? Vem comigo. Agora foi top, né? Deixa eu esconder aqui agora para a Mara não copiar. Vou esconder aqui o texto dela. Que maldade, hein? Que maldade, senhoras e senhores, né? Que maldade, senhoras e senhores. Gente, vamos lá. Eu transformei isso aqui em isso aqui. Porque eu segui uma técnica. Eu segui um script. Eu segui um roteiro. Eu segui uma estrutura. Uma estrutura de cópia. E dá para fazer isso aqui com qualquer empresa, qualquer projeto. Agora imagina só. A Lara gravando esse vídeo. Com musiquinha de fundo. Família na cena e tal, não sei o que. É a pessoa chorando e pegando cartão de crédito, né? A gente tem que viajar. A gente tem que viajar. Só que assim, ó. Vocês concordam comigo que não obrigatoriamente a Lara precisa ir estudar todos os livros de cópia do mundo nesse exato momento. Para ter o benefício das técnicas de cópia. Dominem as principais técnicas. Porque isso é um baita de um atalho para você escrever de uma maneira muito mais poderosa. De uma maneira muito mais lucrativa. Então essa aqui é só uma das técnicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho